Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta, comprometido, vamos falar agora sobre relatório psicológico, conceito e finalidade. Lembrando, lembrando, não preciso lembrar, porque você é uma máquina mortífera, você já sabe disso, nós temos dois tipos de relatório. Relatório, quais são os dois tipos? Histório, temos o psicológico e temos o multiprofissional, são dois tipos de relatório. Vamos começar falando relatório psicológico, conceito e finalidade. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera, considera o quê? Vamos lá pra cima, os condicionantes históricos e sociais da pessoa. Grupo ou instituição atendida podendo também ter caráter informativo. Caraca, o relatório pode ter caráter informativo, que coisa interessante, é verdade, pode ter caráter informativo. Visa a comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos, já desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, pode ser o trabalho final, certo? O relatório pode ser o resultado final de um trabalho ou ali, sei lá, um retrato do que está, de fato, acontecendo. Está aqui, ó, em desenvolvimento. Podendo gerar orientações, orientações, o nosso relatório vai poder gerar, então, orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrito no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Se liga aí, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico, ou seja, não decorre, decorre. Não precisa nem anotar isso, eu sei que você já aprendeu. Não decorre da avaliação psicológica. Um relatório comunica, a palavra-chave é essa, comunica a atuação do psicólogo, perfeito? E aqui algumas orientações importantes também. O relatório psicológico, vamos desentortar, que está meio torto aqui, meio torto, tudo bem? O relatório psicológico é uma peça natureza de valor técnico e científico, devendo conter na ativa detalhada, patati e patatá. Inciso 2, deve ser construído com base no registro documental, patati e patatá. Vamos lá para o que interessa. 3, o relatório não corresponde à descrição literal das sessões de atendimento ou acolhimento. Sessões, atendimento ou acolhimento realizado salvo. E, gente, sempre que nós tivermos essa proibição, nós vamos ter a exceção. Essa regra sempre vai ter a exceção, sem exceção nenhuma, se é que você me entende. Salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. Este deve ser, este deve explicitar, no caso relatório, a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões e ou recomendações. E aqui, essa é a grande sacada do relatório atualmente. Ele deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões e ou recomendações. Lembrando, ele pode resultar de um trabalho final, já concluído, ou em processo de conclusão. Qual que é a estrutura? Se liga nessa estrutura, que não é difícil, minha gente. É uma estrutura muito fácil. A estrutura vai ser dos dois tipos de relatório, o ID-PAC, sempre o ID-PAC. Identificação, descrição, procedimento, análise e a conclusão. Tem na outra folha, mas a gente já coloca aqui, né? É a conclusão. Certinho até aqui. Ele precisa ter isso. Gente, presta muita atenção. Eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Em nenhum documento nós podemos adicionar novos itens. Ao contrário do que acontecia na resolução 7.2003. Em nenhum documento nós podemos adicionar novos itens. Isso vai servir para declaração, atestado. Estou com preguiça de escrever, viu? Depois você escreve aí. Relatório psicológico, multiprofissional, laudo e o parecer. Em nenhum caso eu posso adicionar se eu achar necessário. Não rola isso aqui. Cuidado. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Sabemos que é o ID-PAC. O último é a conclusão. Identificação, descrição, demanda, procedimentos, análise e conclusão. ID-PAC. Guarda sempre isso. E se for o parecer, é o ID-AC-R. Vamos ter lá o ID-AC. Identificação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Voltando a falar do relatório. Deixa o parecer para depois. Identificação. Nesse item, o psicólogo deve fazer constar no documento o quê? Tudo que geralmente tem a identificação. Dá uma lida aí depois. Eu não vou entrar em cada um dos detalhes. Então, título, nome da pessoa, nome de solicitante, finalidade, nome do autor. Maravilha. Colocou isso. Está correto? Não. Porque isso daqui faz parte só da identificação, gente. Aquele esquema. Guardou o que está dentro da caixinha. Se na sua questão vier descrito que o nome do autor, por exemplo, o nome do autor, se liga aí, vai estar na descrição da demanda, está errado. Que o nome do solicitante está na descrição da demanda, está errado. Por quê? O que nós precisamos aqui é entender que cada caixa contém elemento diferente. Um elemento diferente. Perfeito? Então, seguindo, descrição da demanda é a segunda parte do nosso IDPAC. Nesse item, nesse item, o psicólogo, autor do documento, deverá descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Então, nessa descrição da demanda, eu vou dizer quem é que está demandando, né? Quem é que está trazendo. Não é o nome da pessoa, caso seja essa continuidade daqui, para não ter nenhum tipo de confusão. Nome do solicitante, caso seja necessário, faço essa retomada. Mas o foco principal aqui é duplo. O que motivou? O que motivou? E quem forneceu essas informações e as demandas? Então, o presente trabalho busca atender a seguinte demanda. Dois pontos, tá, 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 eu escrevo lá. Essa demanda se justifica por conta disso? Disse isso. Acabou. Perfeito? Inciso 1. A descrição da demanda constitui um requisito indispensável e deverá apresentar o racismo técnico-científico que justificará os procedimentos utilizados conforme o parágrafo 4º desse artigo. Gente, presta muita atenção aqui. Assim como eu falei que cada documento psicológico tem uma estrutura própria, a gente está grifando aqui o nosso IDPAC, e que eu não posso adicionar nada, não adiciono itens. Eu também tenho uma outra regra. Qual que é a outra regra? A segunda regra é decorrente da primeira. A segunda regra é não suprimo, anote aí, itens. Eu não posso tirar os itens a meu bel prazer. Então, eu tirei a descrição da demanda. Posso? Não. É uma falta ética isso. Procedimentos. Na etapa dos procedimentos, o psicólogo, autor do relatório, deve apresentar o racismo técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação de serviços psicológicos e os recursos técnico-científicos utilizados especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e também conclusões. Cumpre ao psicólogo, autor do relatório, citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros, então vocês estão vendo que a coisa é bem detalhada e o tempo de duração do processo realizado. Isso daqui é obrigatório. Isso daqui é obrigatório. Fica na parte dos procedimentos. Vou descrever a quantidade de sessões. Isso entra onde? Na demanda, professor. Não. Não diz isso, senão mata o professor de vergonha. Vai entrar na parte dos procedimentos. Além disso, se liga aí. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. Ainda bem, né? Senão a gente acaba reinventando a roda aqui. E aí vocês estão notando que está tudo riscado? É porque eu já gravei essa apresentação, só que o som ficou ruim. Então eu estou gravando pela segunda vez para vocês. Nesse item, parágrafo quinto, nesse item estamos na análise. Análise. Nesse item devem constar, de forma descritiva, narrativa e analítica, as principais características e evolução do trabalho realizado, baseando-se em um pensamento sistêmico sobre os dados escolhidos e as situações relacionadas à demanda que envolve o processo de atendimento ou acolhimento, sem que isso corresponda a uma descrição literal das sessões de atendimento. Salvo. Olha o salvo aqui. Sempre rola esse salvo. Salvo com tal descrição se justificar tecnicamente. Certo? Sessões, atendimento ou acolhimento. Aí tem um salvo que eu acabei riscando todo. Não dá nem para ler direito, mas você já entendeu. Para inciso 1. Preste atenção. A análise deve apresentar fundamentação teórico-técnica. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tal qual o exposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. É vedado ao psicólogo fazer constar no documento afirmações de qualquer ordem, sem identificação... É leviandade. Isso aqui não dá. Ah, é, tá errado. Sem a identificação da fonte de formação ou sem a devida sustentação em fatos e ou teorias. Porque senão ele pode acabar perpetuando algum tipo de preconceito. Você sabe que não dá. Não rola isso. A linguagem deve ser objetiva e precisa especialmente se referir à informação de natureza subjetiva. Conclusão. Temos agora a conclusão. E aí o desenhozinho que eu tinha feito antes era para falar justamente do que eu já havia comentado no início dessa aula. Na verdade, o que pode acontecer na sua prova é que cada área, cada caixinha, acabe trazendo um conjunto de elementos e aí você vai ter que descobrir o que está aqui dentro da identificação. Tem esses elementos aqui. O que está dentro aqui da análise? O que está dentro da conclusão? Se eu trouxer alguma coisa da conclusão aqui para a identificação, eu já sei que está errado. Então, não faço isso. Conclusão. Nesse item, o psicólogo, autor do relatório, deve descrever suas conclusões a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Na conclusão, pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional com todas as laudas numeradas rubricadas da primeira até a penúltima lauda e a assinatura do psicólogo na última página. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do relatório, que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ou relatório por parte da pessoa, grupo ou instituição, após sua entrega e entrevista devolutiva. Aqui nós temos o que havia chamado anteriormente, o que eu havia chamado anteriormente de cláusula de indicação de utilização de documento. Seria mais ou menos uma cláusula de responsabilidade. Professor, mas esse tipo de cláusula tem uma série de problemas. Tem, tem. Eu vou trabalhar agora com vocês com relatório multiprofissional. Em seguida, nós vamos ver exemplos do relatório psicológico e o relatório multiprofissional. Vamos fazer essa comparação. Tem diferença? Claro que tem diferença. Se o nome é multiprofissional, é porque eu tenho a participação de quê? De vários profissionais. Certo? Em alguns momentos, eu tenho aqui uma parte da estrutura em que o psicólogo escreve sozinho e aí cada um escreve a sua parte. Sei lá, aqui está o psicólogo, aqui está o médico, aqui está o geneticista. Vamos imaginar. E aí, nós vamos imaginar que eu faça a parte dessa equipe multidisciplinar. Cada um escreve a sua parte, os documentos são anexados e nós integramos isso em um relatório multiprofissional, exceto numa das partes que nós vamos ver, que é a conclusão. Na conclusão, a conclusão pode ser escrita de forma conjunta. Então, fica atento aqui. Qual que é a estrutura do relatório multiprofissional? ID, PAC. ID, PAC. É a mesma coisa do relatório psicológico. O relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profissional dos envolvidos. O psicólogo deve observar as mesmas características do relatório psicológico nos termos do artigo 11. As informações para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional devem ser registradas, blá, 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 de acordo com o código de ética. E aí, cuidado. Aqui eu coloquei uma expressão para você prestar atenção. Existe na literatura a expressão laudo multiprofissional. Para fins de concurso, não existe laudo multiprofissional. Na vida real, muita gente chama assim, certo? Laudo multiprofissional. E aí são duas coisas que nós temos que diferenciar aqui. São duas coisas que nós temos que diferenciar. Primeiro, o laudo multiprofissional que eu falei para vocês que não existe, então eu vou ter que diferenciar esse negócio que não existe, esse Gasparzinho, do prontuário do paciente, certo? Essa ideia de laudo multiprofissional está errada. Nós vamos chamar, na verdade, deixa eu me puxar aqui uma setinha, certo? Nós vamos chamar aqui, na verdade, de um relatório multiprofissional. É o relatório multiprofissional, perfeito? Até aqui? Algumas pessoas chamam de laudo, na hora da prova você não vai chamar de laudo multiprofissional. Não existe. Professor, mas vamos ver daqui a pouco, porque eu já li isso antes do senhor, ha, 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 nós vamos ver daqui a pouco que existe a possibilidade do laudo compor uma informação, por exemplo, compor aí um trabalho multiprofissional. É outra coisa. Não vamos confundir. Aqui nós estamos tratando de um documento próprio do trabalho multiprofissional, certo? Então, o laudo multiprofissional, que deveria ser chamado de relatório multiprofissional, não é prontuário do paciente, apesar de poder compô-lo. Apesar de poder compô-lo. Vamos entender que esse prontuário do paciente é aquela mega ultra blaster pasta existente lá no escaninho do paciente, onde você sai inserindo uma série de arquivos, uma série de exames. Então, tem raio-x lá dentro, ok? Tem, sei lá, tem a sua sogra ali, sua avó, sua mãe dizendo, olha, como mais frutas para não piorar. Enfim, você já entendeu aqui a sacada. No prontuário tem um bocado de coisa e pode ser que eu tenha dentro desse prontuário um relatório multiprofissional, mas não use a expressão laudo multiprofissional, ok? Apenas o psicólogo redige um relatório multiprofissional? Nunca. Todos os profissionais envolvidos redigem, mas aqui tem que ter aquela observação que eu falei para vocês. Cada um escreve a sua parte, exceto na parte final, onde todos escrevem em conjunto. E aí, a estrutura é o IDPAC, nós já falamos. Identificação, nesse item, o psicólogo deve fazer constar no documento. Aí vocês estão vendo, de quem que é a responsabilidade do I? Do psicólogo. De quem que vai ser a responsabilidade do D? Psicólogo. Do P? Do A? Psicólogo, psicólogo, psicólogo. Conclusão, na conclusão, todos. E ainda assim, na resolução está escrito, pode ser que todos queiram participar. Pode ser que tenhamos aí a participação, não sei. Como é que é isso na vida real? Não sei. Eu vou pensar sempre no ponto dos concursos, no campo dos concursos, certo? Vamos lá. Falamos, então, da identificação, descrição da demanda. Nesse item, o psicólogo, autor do documento, deve descrever as informações, etc, etc. Estão vendo que a responsabilidade, novamente, é de quem? Do psicólogo, gente. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados pelo psicólogo e ou pela equipe multiprofissional, conforme o parágrafo 4 desse artigo. Professor, me parece que o psicólogo é o líder da equipe. Isso é piada que psicólogo conta entre si, nos corredores e tal, mas na vida real você não pode falar uma besteira dessa. Não é o psicólogo que manda, não. Mas aqui dá a entender, claro, que o psicólogo vai ter essa primazia na organização do documento. Na vida real, cada um se vira do jeito que dá. Procedimento, vamos dar uma olhada. Devem ser apresentados os raciocínios técnicos científicos. Sempre vou pular aqui no procedimento. Nós falamos do quê? Do quê? Do procedimento realizado. Parágrafo quinto. A descrição dos procedimentos e ou técnicas privativas da psicologia deve ser separada das descritas pelos demais profissionais. Então, na parte do procedimento, é o que eu falei para vocês. O psicólogo redigiu isso daqui, o médico isso aqui, sei lá, o genecista isso daqui. Cada um escreve a sua parte e aí a gente utiliza uma técnica gengiscaniana de organização de texto, que é grampear. Aí cada um, sei lá, tem o seu texto lá escrito, a gente grampeia tudo e bota junto e vai constituir o procedimento. O procedimento. Certinho até aqui? Maravilha. Aí entra a parte da análise. Mesma coisa. Psicólogo. Estou dando um exemplo aqui de vários profissionais. Psicólogo, médico e geneticista. Cada um escreve a sua parte, mesma coisa, na análise. Por que eu não vou fazer uma análise conjunta, professor? Porque eles não entendem de psicologia e nós não entendemos de medicina ou de geneticismo, sei lá como é que chama isso. Mas esse negócio aí que vocês entenderam. Então, essa daqui é a análise. Olha só o parágrafo sétimo. Psicólogo deve seguir as orientações, tal, constantes aí do artigo 11 dessa resolução. O relatório multiprofissional não isenta o psicólogo de realizar o registro documental. Então, presta muita atenção, porque isso aqui é muito concursado. Eu estou dizendo, minha gente, que o psicólogo, além de fazer tudo isso, ele vai guardar os seus documentos de trabalho. Ele vai guardar, vai ter aí a guarda do seu registro documental. Registro documental. Certinho? Conforme a resolução CFP nº 1 de 2009, que é uma resolução bastante interessante. Aí, a gente entra na conclusão. A conclusão é diferente. Olha, a conclusão do relatório multiprofissional pode ser realizada em conjunto. Principalmente nos casos em que se traje um processo de trabalho interdisciplinar. Professor, está escrito inter e o relatório é multi. E aí, o que a gente faz? A gente senta no canto, pega a nossa dolly, guaraná, sabor framboesa e chora. Por quê? Lá em cima eles falaram multidisciplinar e agora interdisciplinar. Eles diferenciam isso? Não. Na verdade, talvez tenha sido uma, sei lá, alguém não passou o pente fino nessa resolução e escreveu dessa forma. Serve para confundir, serve para levar para a prova e reprovar aluno. Na hora da prova, eu gostaria que você marcasse, eu não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas de coração, eu gostaria que você marcasse algo radical. Não está escrito, está escrito a literalidade do parágrafo 8, certo? Está escrita a literalidade do parágrafo 8, ok? E aí, na hora da prova, mudaram interdisciplinar e escreveram multidisciplinar. O que eu faço? Eu disse para vocês, eu choro primeiro um pouquinho e eu arrisco. Para onde que eu arrisco? Eu arrisco para a literalidade. Porque existe diferença entre o trabalho interdisciplinar e o trabalho multidisciplinar. Lamento dizer, gente, não vai ficar com raiva do professor, fica com raiva de quem não fez a correção depois dessa resolução para esses pequenos detalhes. Precisa, caso alguém do conselho aí queira meu auxílio, não que vá ficar melhor, acho que vai até ficar pior, mas entra em contato. Estamos aí para isso, para ajudar, viu, parceria? Beleza. Parágrafo 9 O psicólogo deve elaborar a conclusão a partir do relatado na análise considerando a natureza dinâmica e não o cristalizado do seu objeto patati e patatá. Vamos lá. Inciso 1 O documento deve ser encerrado com a indicação local dada de missão carimbo em que conste o nome completo ou o nome social completo de todos os profissionais envolvidos e os seus respectivos números de inscrição, ok? Todas as laudas numeradas e rubricadas da primeira até a penúltima lauda e tal e... Enfim, a ideia da cláusula aqui que nós já trabalhamos. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu separei para vocês com relação aos relatórios. Ao relatório psicológico, que vocês veem aqui comigo, e ao relatório multiprofissional. Então, relatório psicológico. A estrutura, você já sabe. A estrutura é do IDPAC. Vocês estão vendo aqui em cima. Aí tem a instituição atendida. Olha só a identificação. Em forma de texto corrido. Vocês estão percebendo. Eu coloquei em forma de texto corrido. Eu não saí separando em itens. E aí nós temos um vídeo no YouTube lançado dizendo quais são os documentos que são compostos por itens ou itens ou texto corrido ou somente texto corrido. Relatório é texto corrido. Está aqui, né? Até onde me lembro, né? Relatório vai ser em texto corrido. O presente relatório psicológico, aqui, atendeu ao pedido do excelentíssimo senhor doutor juiz, tal, 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 tal. E aí vocês veem que isso daqui obedece exatamente a descrição ou demanda. Exatamente o que está escrito no parágrafo terceiro. Aí temos depois a etapa dos procedimentos. Olha só, nos procedimentos. Muita gente pode ter dúvida aqui, por isso que eu leio. O estudo foi feito através de levantamento de dados, entrevistas e visitas técnicas. Eu poderia até dizer mais. Quando foram feitas essas visitas... Seria até o ideal, né? Quando foram feitas essas visitas técnicas, onde, quem foi a pessoa contatada, etc. Dá para aprofundar mais. É o ideal. Eu coloquei apenas a visão geral da situação, como vocês estão vendo. As entrevistas realizadas durante o mês de outubro foram realizadas com os seguintes profissionais. Ah, coloquei aqui. Cada entrevista teve duração de uma hora. Enfim, ficou bonitinho. Eu achei que estava faltando coisa, mas não. Na verdade, não está, não. Coloquei até o suficiente mesmo para caracterizar. Temos a análise. E aí, se você baixou o nosso PDF, você vai poder avaliar isso depois. Temos a conclusão, a assinatura da pessoa responsável por isso, o local, a data, o carimbo direitinho. Olha a cláusula que eu falei para vocês. O presente documento tem caráter sigiloso e extrajudicial. O uso para fins diversos não é de responsabilidade da psicóloga que realizou o estudo. Tranquilo. E DEPAC, relatório psicológico. Agora nós temos o relatório multiprofissional. Qual que é a grande diferença? Vamos direto para a diferença. Na parte dos procedimentos. Lembra que eu falei? Procedimentos, preste atenção. Procedimentos e análise. Cada um escreve a sua parte. Cada profissional escreve a sua parte. Então, nos procedimentos, eu coloquei aqui, eu optei por colocar apenas, apenas a parte do psicólogo. Mas eu poderia ter colocado fulano de tal, realizou tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, enfim, utilizou tal metodologia. Fulano de tal, realizou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, parte de procedimento e análise no IDPAC. Procedimento e análise. Cada um faz a sua parte. Na conclusão. Pode ser uma conclusão em conjunto. Então, olha só. Conclusão multiprofissional. Vocês estão vendo aqui comigo. Considerando, considerando o exposto, a presente análise do caso conclui que... Eu não coloquei porque eu não faço ideia. Estou inventando aqui. Encaminhamos o caso para... E aí, a cláusula que eu falei pra vocês, que é possível de ser colocado nesse tipo de situação. A assinatura de cada um com o respectivo conselho de classe, o local e a data. O local e a data. Maravilha? Esse aqui é o exemplo que eu quero que vocês sigam. Não só pra prova, como também para a vida real. Gente, realizar, fazer documento psicológico é tranquilo. Realmente, é tranquilo. É um manualzinho muito didático. Essa resolução tem um manual muito didático. E é difícil você ter algum tipo de dúvida mais aprofundada. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no laudo psicológico. E aí, nós vamos trabalhar no início da próxima aula com o parecer. Laudo psicológico. Decorre ou não decorre da avaliação psicológica? Decorre. Já está escrito aqui no início do artigo 13. O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. O laudo psicológico é uma peça de natureza de valor técnico e científico, patati e patatá. Vamos lá. Inciso 2. Deve ser construído com base no registro documental. Elaborado pelo psicólogo, conformidade com a resolução do CFP, número 1 de 2009, ou outras que venham a alterá-lo e etc. Inciso 3. Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico e científico do profissional. O laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se, limitando-se a fornecer informações, informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar, o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, vamos mudar aqui e colocar com a nossa canetinha, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação e ou sugestão de projeto terapêutico. Gente, eu quero que vocês decorem isso, guardem no coração de vocês, porque é bastante concursável. Se você ficar imaginando aí que, sei lá, dá para encaminhar por outros documentos psicológicos, o laudo também faz esse tipo de processo e seria até o mais adequado, na minha modesta opinião, em função de decorrer de uma avaliação psicológica. Esse ponto é altamente concursável, perfeito? Não há, e não há, não há laudo que não decorra de avaliação psicológica. Inciso número 5. Nos casos em que o psicólogo atua em equipes multiprofissionais e, havendo solicitação de um documento decorrente de avaliação, o laudo psicológico ou informações decorrentes da avaliação psicológica poderão compor um documento único. Professor, o que isso significa? E aí eu tenho que brincar um pouco, porque vai vir aquele riso nervoso. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não faço ideia. Isso o conselho deixou solto. O que eu entendo? Que, sei lá, pedindo um laudo ou alguma informação, eu vou poder ter um laudo ou uma informação compondo um documento único. Então, eu vou poder emitir esse documento aqui. Ele vai ser anexado, sei lá, no prontuário do sujeito, como nós havíamos até desenhado antes, no prontuário do sujeito. Tá certo? É a melhor interpretação que eu posso oferecer para vocês. Se vocês tiverem uma interpretação melhor, coloquem aí nos comentários desse nosso vídeo. Eu estou bastante curioso para saber como que isso daqui poderia ser harmonizado com o entendimento para o concurso e para a vida real. Na hipótese do inciso interior, é indispensável que o psicólogo registre informações necessárias ao cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento como registro e a forma de avaliação. Em equipe, deve-se considerar o sigilo profissional na elaboração do laudo psicológico. Patati, patatá. Vamos lá? Estrutura. Estrutura que nós temos é o IDPAC-R. IDPAC-R. Eu até peço que você, se não foi corrigido ainda no seu PDF, nós temos versões do nosso PDF, certo? Se não foi corrigido ainda, corte bibliográficas. Essa ideia de bibliográficas tinha na resolução CFP4 de 2019 e nós não estamos mais nela, nós estamos na resolução número 6. Então, por favor, corte tudo isso. Está meio bagunçado, mas dá para entender. Nós não temos referências bibliográficas, então nós temos referências apenas. IDPAC. Gente, a estrutura do IDPAC, ela só vai ter como variação, como é possível observar, a parte das referências, praticamente. Então, temos a identificação, descrição, a demanda, você vai dar uma lida nisso, tarefa de casa, prometo que vai fazer. Temos a ideia do procedimento, bem simples e bem fácil. Isso aqui vai decorrer, claro, de uma avaliação psicológica. Então, o procedimento da avaliação psicológica vai estar aqui explicitado. Temos a análise e nessa parte do documento o psicólogo deve fazer uma exposição descritiva, metódica e tudo o que você já viu anteriormente, certo? Nós temos a conclusão. Se tiver aí com dúvida, dá uma lida depois, mas eu acho muito difícil que você tenha algum tipo de dúvida. Na conclusão, o Lau deve descrever as conclusões a partir do que foi relatado na análise. Então, é uma estrutura muito hermética, como vocês podem ver. E, por último, nós temos as referências. Nada que uma leitura simples não faça com que você aprenda, de verdade. Estou aqui primando também pelo seu tempo e pela sua paciência. Não vou ficar lendo tudo para você, não. Meu amigo, então temos, por último, as nossas referências. Na elaboração de laudos, é obrigatória a informação. Não é, tipo, eu posso colocar as referências. Não, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas em nota de rodapé, preferencialmente. Questão de concurso falando que nota de rodapé, perdão, falando que a referência, aqui eles chamam de bibliográficas, né? Aqui não está escrito bibliográfico, mas aqui eles chamam de bibliográficas. Olha que coisa interessante. Mas falando que as referências são obrigatórias. Aí você vai lembrar, não, mas está escrito preferencialmente. Por favor, Pedro Bó, eu não te ensinei para me fazer passar vergonha, não. Preferencialmente é a colocação da referência, que é obrigatória, em nota de rodapé. Eu posso utilizar em nota de rodapé ou antes, ou não, tá? Então, cuidado nesse ponto, certo? Então, só para a gente finalizar aqui essa aula, vamos dar uma olhadinha no nosso modelo de laudo psicológico. Temos a identificação, como vocês viram. IDPAC é identificação. Todos os conteúdos aqui colocados. Fiz um exemplo bem bacana para vocês. Descrição da demanda, procedimentos, análise, tudo certinho. E olha, a curiosidade de todo mundo. Cadê as referências? Eu coloquei aqui como nota de rodapé. Preferencialmente. Mas eu poderia ter colocado aqui. Pós-conclusão, antes da assinatura, poderia ter colocado aqui sim. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês estejam curtindo, acompanhando. Em caso de dúvida, comentários, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Eu continuo sendo o professor Alisson Barros. Estou aqui do lado de vocês para ajudar vocês na conquista dos sonhos. Se estiverem gostando, peço que tirem uma foto e compartilhem os estudos, a sala de estudo de vocês com o nosso Instagram, que é o arroba psicologianova. Tranquilo? E esse aqui é o nosso telefone do Batman. Lembrando que todo mês nós temos simulados. Toda segunda-feira, às 8 horas, nós temos live no Instagram. Enfim, tem mais um bocado de coisa. Quem não está conectado está perdendo um mundo, um universo de coisas que acontecem no mundo da psicologia. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima aula, que será a última. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma